Música 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 Carrega aqui Sumiu a imagem, apareceu de novo Tá ok Vamos tirar esse zoom Tá ok Pessoal, olha o bichão Super Nintendo Baby Pessoal Vou tentar fazer um vídeo rápido Vou tentar fazer vídeo rápido Ok Qual a intenção desse vídeo, instalar o mod AV E fazer a transcodificação dele Tá pessoal Tranquilo como grilo E vamos lá Primeiramente eu já dei Eu já Eu já tirei o cristal Que estava nele, tá pessoal É esse cristal que a gente vai mudar aqui Vou mostrar no esquema, tá Esse fica bem aqui, tá pessoal Vou mostrar aqui para vocês Aqui ó 21, 40, 47, 727 no final É NTFC Vamos ver aqui no esquema Vamos lá, tá ok pessoal Tá aqui ó, 21, tá NTSC, tá ok Por que pessoal A gente vai fazer essa mudança Porque a imagem para o M É só para TVs antiga né Que não tinha opção E NTSC é a imagem melhor Temos uma boa qualidade de imagem né pessoal Tranquilo, então a gente vai usar Como vocês viram Já troquei ele para adiantar o vídeo Ok E outra pessoal aqui ó Atrás do SNS Baby Deixa eu ver aqui ó É bem simples Cadê o vídeo, cadê, cadê, cadê Vamos lá Tá aqui ó Atrás dele Ó Vocês vão ter aqui ó Deixa eu mostrar aqui O O esquema aqui ó Como tá no nosso esquema Aqui atrás Essa parte dele aqui ó Ó Bem no meio aqui ó Vocês vão ter aqui ó O R41 pessoal ó Ó O R41 Vocês vão tirar o resistor Que tava aqui Tá aqui E vão jogar para cima aqui ó Como tá no nosso esquema Eu já fiz a troca tá pessoal Para adiantar o vídeo Para não ficar muito longo pessoal tá É Já fiz a troca Como ele é uma sauda bem pequena Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aí Para não demorar muito E como vocês viram Eu não sou tão rápido assim na sauda Não é mais quando eu estou mostrando no vídeo Tá ok Bem simples Tirou o R1 Jogou para cima Só isso Simples e fácil Como tá aqui no nosso esquema pessoal ó A mudança de Power M para NTSC Ok Então já vou fechar aqui Como vocês estão vendo aqui Está sem os capacitores Tirei ele tá Outra O modo a ver pessoal Eu já fiz o furo também na carcaça Lembra da dica que eu dei do Nintendo 64 pessoal É só você tirar uma rebarba aqui A A broca que eu usei aqui pessoal tá A broca que eu usei aqui Eu aconselho vocês Se vocês forem Forem Eu dei no 64 tá a dica É esses aqui que a gente tira de carcaça De aparelho Sempre vem Sempre vem esses bichinhos aqui pessoal Ou quando não vem essa ruela de alumínio aqui ó Tá ok É só vocês pegarem ele pessoal E marcar aqui ó O que vocês querem aqui ó Pega a caneta e marca Tá ok Eu aconselho vocês pegarem uma broca fina E centralizar primeiramente Para não jogar Ou você compra uma broca de madeira Que tem uma pontinha fina nela Tá ok Aí você centraliza e vai devagar pessoal Até Tá ok E qual é a espessura da broca aqui pessoal Para ficar encaixado com o meu aqui pessoal Para ficar encaixado perfeitamente Você vai usar uma broca de 8.5mm Mas você pode usar de 9mm Fica bacana também Que nem o 64 eu usei Tá pessoal Tranquilo O 9mm é só para você tirar aquela diferença Caso você errou Para não entrar muito forçado Tá ok Fica perfeito Tranquilo E aqui também ó Eu vou usar aqui ó O parafuso Tá Para apoiar O parafuso vai cobrir essa rebarba aqui Não tem problema Vai ficar bacana Deixa eu mostrar o vídeo como Como ele vai ficar aqui Ou a imagem quer dizer Entendeu Não sei se eu tenho também Tá aqui Assim pessoal ó Vocês podem trocar o parafuso também Se vocês quiserem colocar um parafuso prateado Coloca Fica bacana Tá ok Porque você não tira o RF dele Não pessoal Eu quero manter Eu quero manter Eu quero manter o máximo possível Do Da originalidade do videogame No máximo Tá Eu fiz o furo aqui infelizmente Tá Fazer o que eu fiz o furo Mas Faz parte Tem que mudar né pessoal Ou você Ou você usaria Ou você usaria Compraria esse conector aqui do videogame ó E instalaria aqui nele Tá ok Mas eu prefiro o AV Porque a gente tem acesso A gente mesmo pode criar o nosso AV Com 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 fios de alta qualidade Blindada se possível Tá ok Então pessoal Já foi feito Já adiantei o vídeo Capacitores pessoal Que a gente vai trocar aqui É O Nintendo Baby Ele sempre vem com alguns capacitores aqui Já na placa Só para você usar o RF Para esse modo Você vai ter que repor mais capacitores E está aqui na nossa imagem Nosso esquema Os capacitores que a gente vai usar Temos aqui ó Ó Esses capacitores aqui E esses aqui ó É só você repor que vocês quiserem Esse C50 e 52 Você pode colocar um de mil Vamos ver aqui nosso esquema Se a gente pode mesmo Vamos ver aqui ó Vamos lá Cadê ele hein Tá aqui Não não é esse aqui Já abri ele Tá Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui na placa aqui Cadê ele Ele é o C52 né C52 Você pode colocar de mil microfares Tá Esse maior aqui pessoal Por exemplo aqui ó Esse maior aqui ó De mil microfares por 25V Tá Você pode colocar um 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 dessa Capacitância Tá ok É Outra pessoal É Eu cheguei a pesquisar Eu não testei ainda Se realmente é isso Mas eu acredito que sim né Os caras são bem experientes E nós temos o capacitor C11 aqui pessoal É Caso ficar com uma sombra Sombra Ou você Ou você por exemplo No Mario Você pula Aí Parece tipo uma sombra no Mario Aí você Troca esse capacitor aqui pessoal Eu não tenho o SMD dele Entendeu Ele é de 400 Ele é de 470 Nanofarets É nanofarets Tá pessoal 470 Nanofarets E você também pode colocar um aqui ó De 0.47UF Microfarets Tá ó 0.47uF Você pode colocar ele tá O que eu tenho aqui Ele é muito grande pessoal ó Só tem esse aqui ó Não tem esse mesmo Entendeu Eu vou testar Caso ele 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 Der na placa aqui Vai ficar feio né Ou eu vou deixar por enquanto Só se aparecer O problema que eu falei A imagem sombra Ou tipo uma lista na tela Tá ok Eu vou fazer isso Tranquilo Ou se eu achar um capacitor menorzinho Eu coloco aqui Só uma dica Essa é uma dica Tá pessoal Vamos voltar aqui Tá ok Vamos lá o que a gente vai fazer primeiro Eu já fiz o Troquei o cristal né Para NTFC E já fiz a mudança aqui Do PowerM para NTFC também Do nosso resistor E agora Vamos partir para o nosso Mod Que é o Mod AV Ok Vamos ver aqui o nosso esquema Só dar uma olhada aqui pessoal Pessoal Vocês podem Pode logo colocar os capacitores né Nos devidos lugares Deixa eu carregar aqui Tá ok Vamos lá Vamos colocar os capacitores logo pessoal então Vamos começar aqui pelo C15 Ah deixa eu colocar aqui a imagem para vocês Tirar aqui assim Vou tirar aqui assim Aqui pessoal Não tem Vou deixar o zoom aqui Mais ou menos Tem necessidade aqui É bem grande aqui Vamos lá Diminuir um pouco aqui Vamos lá Vamos lá Ae Joga ele para cá Tá ok Vamos lá C15 Vamos começar daqui para cá logo C15 é o C15 47 Microfarad né pessoal Vamos ver se a gente acha o bichão aqui ó Nós temos um aqui ó Pessoal 47 Microfarad Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos testar se realmente ele tá batendo Tá batendo essa Esse 47 mesmo Vamos colocar em 200 tá No capacímetro E vamos testar ele aqui ó O negativo O positivo e o positivo aqui pessoal Perfeito né pessoal Certinho né Sem erro praticamente Tá ok Então vamos deixar ele aqui Então vamos deixar ele aqui E vamos soldar ele pessoal Tá O C Vamos só confirmar É o 15 né C15 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 E tá aqui ó 47 por 16 volts Esse nosso aqui é 25 volts Tá pessoal Ó Ok ó 25 volts Vamos só tirar essa Positivo tá pessoal Tomem cuidado Não vão inverter Ah eu não consegui tirar essa parte de trás aqui pessoal É bem complicado Mas vamos lá Eu vou pressionar Tá Eu vou meter só daqui em baixo Cadê meu estanho daqui Tá ok Vamos lá de novo Tá difícil hein pessoal Tá bem Tá bem rígido aqui ó Olha o que tá acontecendo Vamos jogar um pouco de fluxo aqui Eu não queria passar fluxo pessoal Pra não melar a placa Vamos aguardar aqui ó Tá travado A sua solda lá em baixo tá bem Bem segura Deixa eu jogar aqui por cima Deixa eu jogar aqui por cima Nada pessoal Nada, 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 nada Tá ok, vamos tentar mais uma vez Estou apanhando aqui né Estou apanhando aqui né Vamos ver aqui a Ok Polaridade Positivo Tudo certo Já pensou meus amigos Vou apanhando aqui pra cima Ah Ah Nem pra recaper eu presto pessoal Ai 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 Vou ter que aprender com o nosso amigo rei do recap Pra poder Será que nem pra recaper eu Eu consigo meus amigos Acredito Ó É pessoal Acho que nem pra recaper eu tô Tá dando não cara Sinceramente Ai ai Deixa eu dar um play aqui Tá pessoal Já volto aí Que nem pra recaper eu tô prestando mesmo Pessoal Voltei tá Cafézinho na mão Pessoal Eu tive que meter calor na placa Rapaz Será que nem recaper eu tô dando conta pessoal Vamos tirar o excesso de suja aqui De fluxo Depois a gente passa um 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 limpo aqui Todo cuidado é pouco Tá ok Tá ok Perfeito pessoal Tá Vamos ver se não saiu nada aqui Não Tudo certo Perfeito Beleza Vamos lá Agora Adivais né pessoal Se não for aí pra acabar C15 né Polaridade Vamos ter cuidado com nossa polaridade Aqui ó Mas Aqui tá dizendo que tem um mais né pessoal Só que é menos tá Positivo Essa parte aqui Que não tem Vamos lá Tá aqui Tá aqui ó Ok Agora foi Agora vamos só estanhar ele Deixa eu tomar um cafezinho aqui pessoal Pra enfriar Bora lá Tá ok Tá por onde é nosso estanho aqui ó Esse por onde anda Vamos usar esse aqui Deixa eu tirar aqui um pouco aqui do nosso Nosso rolo aqui não sei por onde tá o pedaço Tá ali agora eu achei ele É sempre assim quando a gente procura né A gente não acha Vamos lá C15 né pessoal Tá ok Tá ok Tá ok Deixa eu só melhorar aqui um pouco esse Essa soda aqui Depois eu faço uma limpeza bacana Aqui Agora Vamos lá eu cortar a ponta Tranquilo Polaridade certa Ok Agora qual é o nosso O outro O C14 né pessoal 14 Bem aqui ó Do lado do 15 Abaixo dele O 14 É 33 Microfarad 33 Se pega um aqui Tá ok 33 Microfarad Por 25V Tá pessoal Vamos ver se ele tá com a capacitância dele pessoal Se realmente tá a capacitância certa dele Vamos ver aqui o O negativo É esse E o positivo Perfeito né pessoal 33 Travado Então Vamos lá confirmar C14 né 33 Microfarad Por 25V C14 Tá ok Como Como eu mencionei pra vocês Polaridade Tá Não erre O positivo sempre é a parte escura E o negativo já tá marcado ó Vamos lá É Eu acho que vai atrapalhar a gente aqui né pessoal Pra fazer Se a gente começar aqui Entendeu Vamos Vamos pegar daqui pra cá Depois a gente A gente mexe aqui A gente mexe aqui Porque a gente vai trabalhar nessa parte aqui pessoal E vai com certeza vai atrapalhar a gente Na hora de encaixar o nosso O nosso molde aqui ó Ok Eu acho que não Não vai atrapalhar não Mas Já pode deixar pra Por último aqui Pra colocar o capacitor Vamos pegar aqui no C9 agora né Vamos pular pro C9 C9 é de 2.2 microfarads Tá pessoal Cadê 2.2 O negócio é achar ele né 2.2 eu tenho aqui no Cadê ele Ó Por 50 volts Eu acho que ele é bem grande né Deixa eu ver se eu acho menorzinho aqui Que eu tinha ele aqui Eu não sei pra onde ele anda 22 Tá aqui pessoal É o original dele pessoal tá Esse aqui é o original dele Que veio com ele Vamos só testar se realmente ele tá dando A capacitância de novo Nele Negativo E o positivo Ó Travado Original Anos e anos atrás né pessoal Então Vamos colocar ele É o C9 né Ajeita aqui ó Aqui C9 Floralidade Tá ok aqui Pronto vamos lá Pouco de fluxo tá Pegar uma solda aqui Perfeita hein Eu vou passar a estanha aqui em todo e logo pra mim Aí depois eu venho só Aí depois eu venho só Tá ok Só pra segurar Tá ok Agora Qual é o outro? Então Posicionar aqui ó Já ficou meio torto Vamos só ajeitar ele aqui Só que ele fique centralizado aqui Tá ok Tá ok Bacana Perfeito Estilo rei do recap tá pessoal Vamos lá É 0 O C16 É o C16 né O C16 é de 33uF 25V Vamos usar aquele que a gente não A gente ia usar agora Tá aqui ó Tá aqui ó pessoal 33uF Né Vamos ver aqui A gente Não sei se a gente testou Vamos testar se realmente ele tá dando aqui Negativo com Travado né pessoal Certinho Tá ok Capacitores testados Muito bom de testar Vamos colocar tudo aqui Certinho com ele ó Estilo rei do recap tá pessoal Perfeito tá Acho que tô até Eu vou Falar mal nosso amigo não Cara Deixa aí pro Alpha Games Ok Vamos aqui agora Se nem para o recap eu estou prestando pessoal Acostumado soldar aqui de SPS 32 E quando vai uma solda assim meio Fácil Aí acaba complicando Tá ok Perfeito né Ficou grande Vou baixar ele um pouco Agora 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 Tá ok Perfeito E Agora que sobrou o nosso C17 né C17 É de 33 também pessoal Vamos pegar aqui mais O bom que eu comprei bastante tá Dele Vamos testar também pessoal É do mesmo lote Mas vamos testar Testar um por um Pra ver se tá perfeito ou não O negativo e o Ó Ó Esse já deu uma diminuída né pessoal Deu 32 Mas tá na média Mas eu vou pegar outro aqui Ó Esse já deu certo né 33 né pessoal Então vou usar ele Vamos guardar esse Dá de usar também ele tá pessoal Mas eu quero aqui o Que esteja travado mesmo Vamos lá Polaridade Tá ok C17 33 microfarad né Então É muito útil vocês guardarem esses pinos tá pessoal Muito bom mesmo E são úteis pra várias coisas Quando necessário Tá ok pessoal Estilo rei do recap né Vamos lá É C59 C59 10 microfarads tá pessoal Esse aqui que eu tenho uns pequenininhos aqui pessoal ó Cadê Por 16 volts Eu tenho eles E é certinho ali né Tá pedindo esquema Vamos ver se ele tá batendo Eu não tenho Eu vou ter que comprar deles O único que eu tenho aqui Vamos ver se ele tá batendo De 10 né Vou jogar aqui por 20 Bacana Bacana Perfeito Vamos pegar o outro Que vai ser dois né Vamos só conferir aqui Ok 10 Microfarad Também tá bacana Dá de usar Deixa eu ver se tem outro aqui De 10 também Não Não tem Eu tenho um aqui Esse aqui é de 10 Mas ele tá meio ferrado já Vamos ver se ele tá dando Aproximadamente Olha Você pode conectar bem ele aqui Como ele tá pequeno aqui O porra dele Ele está batendo 10 né pessoal 10 certinho Acho que eu vou usar esse aqui Então vamos lá Só que ele é a diferença dele pessoal Esse é de 25 volts O pessoal tem aqui de 25 volts Ele de 10 Eu acho difícil ter que Eu já usei bastante dele 22 Dois Três Cinco Quatro Não Não vou ter não Infelizmente não vou ter Tá Vamos usar esses aqui Já que ele tá batendo né Vamos usar ele aqui Só que ele é menor que os outros Vamos usar esse aqui primeiro Vamos ver a polaridade Ó Ficou bem pequeno pessoal Olha só Não ficou padrão Estilo aí do Recabe não Mas ele tá Vai Cumprir essa função De 10 né É O C 58 agora C58 é de 10 também né Vamos lá Vamos lá Colocar ele aqui Eu coloquei esse menor aqui Tá pessoal Que ele Deu 9 mas Tá Tá batendo próximo Só cortar um pouquinho A polaridade também pra cá Tá Tá ok Agora o último aqui é o C60 pessoal O C60 ele é de 200 200 220 220 microfarad 220 Vamos ver se eu tenho aqui ó Eu tenho aqui tudo ferrado tá 220 Microfarad É só Eu vou rejeitar ele aqui Só vou rejeitar ele aqui Só vou rejeitar ele aqui Tem uns aqui também pessoal 220 microfarad Deixa eu dar uma olhada aqui nele 16 volts A gente tá pedindo quantos volts 0.33 né Bem fraco Eu vou usar esse aqui ó Vou tirar ele daqui Vou ter que comprar também esse de 200 tá pessoal Eu não tenho aí Agora vamos só medir aí Se ele tá batendo O que a gente precisa aqui 220 Vamos colocar aí 2000 Bacana Perfeito Certinho Polaridade Ele é de 16 volts 320 por 16 volts Ok Tem uma abertura aqui Tá bem curta essa O pino dele Ele não chegou aqui pessoal Ele não chegou lá embaixo Não chegou Deixa eu ver se eu acho outro aqui Eu tenho esse aqui também ó 220 microfarad 16 volts Anda Quero ver se ele tá bom E aí E aí esse aqui já tá ferrado já pessoal esse aqui já tá muito alterado já entendeu ó esse aqui já vou descartar ele é muito bom de testar né pessoal capacitorizantes de usar para poder a gente ter uma noção aí vamos usar esse mesmo ou deixa eu ver se eu acho um aqui eu já volto só rapidinho eu voltei aqui tá pessoal achei um aqui tá é infelizmente tirei de carcaça 220 por 16 volts eu vou ter que comprar pessoal os capacitores tá ó é diferente a cor dele né vamos seguir aqui o vai sair padrão vai sair fora do padrão mas tá bom importante que tem a capacitação certa não ultrapasse tá ok bom pessoal essa parte que já foi terminada né a gente já soldou é falta o nosso regulador tá depois a gente está lá e vem saudar ele e aqui pessoal vai ser um de mil tá ó mil microfares por 16 volts vamos ver se tá pedindo 16 mesmo ó mil microfares por 25 né é deixa eu ver se eu acho um aqui de 25 volts eu só vou ter eu só vou ter um cuidado para mim não não jogar uma fonte de acima de de 16 volts aqui tá eu acho difícil eu acho difícil pessoal eu acho difícil mas aqui nem não chega a ser a tudo isso 16 volts mas vamos deixa eu dar um play ou já volto aqui ok vamos lá eu vou colocar isso aqui mesmo tá de mil microfares por 16 volts não tenho de 25 é eu só vou ter eu só vou ter um cuidado para mim não jogar uma fonte de acima de de 16 volts aqui tá que seja aproximadamente tá ok então vamos lá o que falta agora vamos ver que nosso esquema aqui já pode fechar depois a gente vem aqui tá ok vamos abrir aqui tá ok pessoal vamos lá vamos dar uma ampliada aqui e aqui ó a gente vai trabalhar aqui agora antes de colocar nossos capacitores aqui é por trás da placa o pino 12 é esse de cima aqui pessoal ó o pino 12 aqui ó pino 12 11 e o 9 tá ok é o que que é ventilation é o que é o que é o que a gente vai trabalhar com ele tá ok e o a gente ele já vem de vinder você pode usar qualquer vem dele da placa tá ok vamos lá aqui de novo tá ó pino 12 11 e nove embaixo tá ok então vamos lá vamos pegar aqui o nosso nosso bichão posicionar ele já tá tudo perfeito né tudo bacana hoje ainda vou usar aqui da placa pessoal ó ok então eu posso colocar ele aqui para baixar um pouco tá ok vamos lá vamos fixar ele aqui eu não sei eu deixei essa chave de fenda é pessoal às vezes eu fico perdido aqui perdido perdido vamos lá posicionar ele tá ok pessoal bacana né perfeito modo a ver vídeo áudio e áudio ok vídeo áudio áudio vamos lá tranquilo vamos primeiramente saudar o nosso áudio depois vem para o nosso vídeo vamos ver que fica mais fácil para gente o pino 12 é a parte de cima que é o áudio direito e o outro que é o áudio esquerdo tá ok e o aqui embaixo que é o vídeo vídeo terra é só ver outro esquema bem aqui pessoal deixa eu carregar esse aqui é ele montado ó tá ok vídeo direito branco vídeo vídeo esquerdo vermelho tá ok então vamos lá tá ok o branco tá ok tá ok pode ser qualquer um né pessoal vamos só verificar aqui ó pino 11 o branco esquerdo direito tá ok tá ok vamos lá e já tem aqui tá só pegar isso aqui aqui ó vai ser o vídeo o áudio o áudio direito é o pino é esse pino aqui né pessoal direito tá ok vamos lá direito e aí vamos lá tá aqui ó já tem aqui ó ó e ele é o pino 12 e você encaixa ele aqui ó ó e vem cachorro bacana é bom só dele bem aqui para não o vermelho com vermelho para ele não sair Vamos lá. Já foi. Ok? Vermelho já foi soldado. Agora vamos aqui para baixo. Pino 12, tá pessoal? Pino 12. Já foi. Agora vai ser o nosso... O nosso áudio esquerdo. Eu só não sei onde está o fio dele. Não sei para onde eu deixei ele. Vou pegar qualquer um aqui para não ser onde eu deixei ele. Só tem o nosso vídeo aqui que eu estou precioso na porcô. Vamos só dar logo o nosso vídeo então. O esquerdo. Tá. O vídeo. É o pino 9, né? Aqui ó pessoal. Pino 9. Ele vem para cá. Vamos só dele aqui atrás. Só para apoiar ele. Depois a gente vem reforçar aí. O vídeo. Já foi. o vídeo, agora o nosso áudio esquerdo, né Pino 11 Pino 11 Eu não sei onde está aqui, pessoal Achei ele Estava aqui embaixo, né Um só dele aqui Para ficar saindo Ok Já foi Agora aqui o GND, pessoal Aqui, ó, o GND GND Pessoal Terminado aqui o nosso Praticamente o nosso Mod A V Ok, instalação Completa praticamente GND interligado Na placa Áudio Vídeo Agora vamos terminar de instalar Nossos capacitores aqui O que faltou Tá ok C14, né C14 É 33 Micro Farage Tá Vamos testar de novo ele Vamos testar outro É bom testar antes Perfeito Perfeito Travado 33 É C14 Só confirmar 33 Tá ok Polaridade Não vão investir a polaridade Pessoal, tá Também cuidado nisso Vamos testar Perfeito Tá ok Agora Podemos só dar o de 1000 Esse aqui pessoal Eu não sei se ele é obrigatório Mas vamos colocar ele Aqui que não Só se caso der alguma interferência Mas vamos usar ele, vamos testar primeiro Se ele tá dando 1000 microfarad Escala de 2000 microfarad E vamos ver se ele tá dando mesmo 1050 Tá bom demais pessoal, tá na média Se eu não me engano ele é de 10% Ou é assim Não, não tá aqui Vamos colocar ele agora Polaridade Vamos ver qual é a polaridade dele aqui Eu já sei qual é Mas vamos Vamos tirar aqui a dúvida A parte maior é o GND Ou não Deixa eu só confirmar aqui Como não tem nenhum mais ou menos Vamos só confirmar Ok GND Beleza, já sabia Mas é bom confirmar Aliás eu só tenho esse Baby Eu tenho um pirata ali Mas o único originário que eu tenho é esse Então Todo cuidado é pouco Pra ele Eu tenho dois aqui Eu acabei misturando Pessoal Eu não sei se é esse aqui Então eu vou ter que medir de novo Ai Eu acabei misturando com o outro lá É ele mesmo Tá bom demais Mil microfarad Positivo Negativo Tá aqui Beleza Pessoinhas Show de bola E aí Vamos lá. Vamos lá. Acho que é esse vento que está me atrapalhando aqui. Não está deixando soldar direito. Ou é ruim? É ruim mesmo, pessoal. Nem para recato que estou prestando. Beleza. Soldado o nosso capacitores. Agora falta o nosso regulador. Por onde ele anda, pessoal? Eis a questão. Eu não sei por onde esse bicho anda. Regulador. Por onde você anda, meu amigo? Achei, pessoal. 78,05. Achei ele. Vamos lá ver a posição dele. O meio é o negativo, né? Aqui o dissipador. O que está pegando aqui? O que não está indo? É o furo que está muito... É aqui, pessoal. O que está pegando aqui? O que está pegando aqui? esse meu fio de soda não é bom não pessoal esse vento que está me atrapalhando mesmo aqui eu acho que limpo um pouco vamos ver se ele vai agora foi antes de você saudar lá embaixo é bom você pegar o seu dissipador parafuso primeiro tá aí deixa eu tirar aqui o zoom que porra vamos lá ok vamos lá agora a gente já pode meter parafuso aqui não apertem ainda tá pessoal coloque o outro aqui primeiro agora podem apertar e aqui também aquele apertadinho foi aí agora vamos só confirmar se está tudo certo aqui tudo ok tudo ok só saudar agora nosso o nosso dissipador dissipador não é o regulador vou ter que dar um banho com sabão nessa placa na verdade eu já tinha dado um banho nele mas dar um banho de novo nele e aí e aí e aí e aí e aí e aí pobre pessoal Economizando Economizando Essa aguacha aqui de ventilador Aqui Tá direto aqui Tá ok Vamos limpar agora Tirar aqui o grosso Tirar aqui Ok, agora vamos pegar aqui um limpo Vamos fazer um remote aqui Agora um Zero zero limpo Mais uma vez Pra tirar o excesso Pra dar aquela finalizada Tá ok Depois dá um banho de sabão nela que fica Bacana Bom pessoal Vamos só conferir aqui Tirar um espelo Beleza Feita a nossa salda aqui pessoal Eu vou dar um banho nela Ficou meio melequenta Não saiu tudo Vou dar um banho nela com sabão Não vai ser agora É Faltou a gente saudar aqui né pessoal Um aqui ó O nosso O áudio O áudio Agora foi pessoal O áudio foi saudável E agora E agora Só testar né Ok Ah o desbloqueio pessoal Ó Eu não Esqueci do desbloqueio Pra fazer o processo dele Mas vamos testar como tá Vamos ver como é que ele tá aqui Tudo certo Tudo perfeito Hum Tá ok Entra C Trocado O O O O bichão aqui Vamos só jogar um teste de continuidade Nesse Não, calma aí Pra ver se não ficou nada em corto Nadinha Tudo perfeito GND aqui Vou colocar aqui no GND Regulador Tá ok Tá ok Capacitores Não tem nenhum encurto Não tem nenhum encurto Tudo certo O C11 tá pessoal Eu não vou mexer nele Como eu não tenho capacitação pra colocar nele Caso apresentar a falha que eu falei do fantasma Eu vou dar um jeito de colocar ele Aqui de lá Ele dá sim pessoal Capacitor Ele dá sim aqui embaixo Ele é bem grande Ó Tem um espaço muito bom aqui embaixo dele Vai dar certo Vai dar certo Nos capacitou lá Aquele O de Aquele De Dois De Quarenta e sete né Zero ponto quarenta e sete microfarad Então Se precisar eu coloco ele Caso aparecer o defeito Agora pessoal só a gente testar ele Tá Eu vou apertar play aqui Vou apertar play nele e a gente vai testar ele aqui Pessoal Vamos lá Para o nosso teste Vamos terminar de ligar o bichão aqui É O que mais Um cartucho né Mario Mario Star Vou pegar um controle Tá ok Vamos conferir se tá tudo certo aqui E ali pessoal Vai ser a nossa imagem Tá ok Vamos ligar o bichão Já deu sinal Ó A imagem tá tremula Pessoal tá meio Não Olha uma imagem meio estranha né Não é original Será pessoal Não é original Nosso cartucho né Tentar aqui mais uma vez Vamos lá Agora deu né A imagem tá meio ruim ó Vamos ver o que tá pegando aqui O que tá acontecendo Porque a nossa imagem não tá legal Será que é sujeira no slot De novo Ó Acho que é sujeira no slot do videogame Do da placa pessoal Ou do cartucho né Olha as cores estão bacana Brilhando Vibrante Muito legal Entendeu Show de bola Então Tá Start Bom pessoal Aqui hein Show de bola né Nosso modo de haver Ó Modo de haver Ok Deixa eu virar aqui ó Vou desligar Liguei Liguei de novo Só que a imagem parece estranha no início ó Eu vou ver o que tá acontecendo De novo Ó De novo Aí vou dar uma mexida aqui Mexi Vamos ver Ó Melhorou Sujeira Ou no cartucho Ou no slot Então pessoal Show de bola né Muito bacana Nossa imagem Praticamente perfeita né pessoal Como deve ser né É Vamos Vou só dar uma conferida aqui nesse slot desse cartucho Dessa placa Tá com corrosão mesmo Bem aqui pessoal Ó Tem uns que tá com corrosão É ó Tem uns que tão pra dentro Tá bem bagunçado aqui pessoal Esse slot tem que ser recuperado aí Esse Nintendo Esse Nintendo aqui Uns estão pra dentro Outros estão Uns estão meio soltos aqui ó O plástico O plástico desse E o plástico que segura esses aqui Não tá mais no lugar ó Tem um plástico dividindo ele Ó Aqui não tá sem o plástico Hum Pessoal é Beleza Eu acho que o problema é aqui mesmo Eu vou jogar aqui um produto E vamos limpar aqui Vou pegar uma lixa aqui Só de leve tá pessoal Não fosse Só de leve mesmo Só de leve mesmo Vamos lá agora de novo Beleza Vamos lá de novo Deixa eu virar a câmera De novo né Pode ser nosso cartucho também né De novo Ó Imagem perfeita Show de bola Eu vou tentar restaurar esse slot Ou É o nosso cartucho pessoal Muito bacana a imagem ó Praticamente perfeita Ó Ok Bacana bacana Show de bola Áudio Áudio perfeito também Vamos colocar outro cartucho aqui Vamos colocar aqui o Tron Chrono Tiger Nada Esse deve tá bem sujo mesmo aqui O slot dele Ó É pessoal Acho que o nosso cartucho mesmo tá sujo aqui ó Bacana Perfeito Vamos dobrar Áudio perfeito pessoal Áudio ó A imagem pra mim tá bacana também Show de bola Ó Muito bacana mesmo pessoal O áudio muito bacana Imagem também As cores Não vi nada de diferença De diferença Viu Continuo aqui Não vejo nada de Ó Informação A ver Quer ver se eu acho que parece em TSC aqui pessoal Mas eu acho difícil Imagem personalizada Pessoal muito bacana Muito bacana mesmo Tô procurando aqui Mas não aparece um Que tá em TFC aqui né Na TV aqui pessoal Display imagem Música 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 Tá usando Música Até tirei aqui da TV Música Ok Música Perfeito pessoal, muito bacana a imagem Perfeito Então até a próxima pessoal Show de bola, muito bacana E o vídeo demorou bastante Né pessoal Coisa tão simples, mas demorou demais E é isso aí pessoal Até a próxima Se Deus quiser, tchau tchau